Alô, Peneus! Revendedor Bridgestone, Firestone e Moura apresenta... Então, o que a gente vai ver? O nosso amor vai ver! Patrocínio, ponto fashion, acessórios, bijus e make. Uma parceria de sucesso que ajuda a transformar vidas através do projeto Meia Solidária. Ascante, ela recebe esse benefício desse projeto, monta-se as cestas e divide entre os associados. Então, a gente fica muito feliz e parabeniza por essa iniciativa que o Ministério Público, junto com a Calopração, está fazendo. Um dos maiores eventos do Brasil e um projeto premiado do Ministério Público do Piauí, a Meia Entrada Solidária. Uma iniciativa da 31ª Promotoria de Justiça. A sociedade ganha porque vai receber esses alimentos para ajudar milhares de pessoas. O consumidor ganha porque vai comprar o ingresso por um preço mais barato e vai ter certeza que aqueles alimentos serão destinados corretamente. E os empresários também ganham porque mais pessoas comprarão os ingressos e o evento vai ter maior adesão. A empresa Calor Produções, responsável pela realização da micarina Meio Norte, adota o sistema da meia entrada social. O público pode participar de uma das maiores micaretas do país, pagar apenas metade do ingresso e ainda ajudar instituições filantrópicas. O Grupo Meio Norte, através desse projeto do Ministério Público do Piauí, já beneficiou cerca de 90 instituições filantrópicas. De 2022 até agora, 1.190 toneladas de alimentos foram doados. É um projeto maravilhoso, lindo, com muito amor, que beneficia muitas famílias. E a Calor Produções, ela comprou essa ideia. A Meia Solidária é importante porque através dela muitas pessoas vão poder participar do evento. A Micarina Meio Norte vai ocorrer entre os dias 13 e 15 de outubro. O processo para conseguir a meia entrada solidária é rápido e sem burocracia. Sem nenhuma burocracia, você chega e diz que quer sua meia entrada solidária. E quando você for trocar o abadá, você leva o que de alimento é a lata de leite. Acho que tem que se dirigir a algum dos nossos pontos de venda, que é a loja da Calor Produções lá no Riverside. Ou então nas lojas noroeste, no centro, lá no Cocais Shopping, em Timon, também lá na Cred Shopping, lá no Teresina Shopping. Os alimentos garantem a continuidade de importantes serviços para idosos, crianças, pessoas com algum tipo de deficiência ou que enfrentam longos tratamentos médicos. Com o projeto Meia Solidária, a Calor Produções passa a garantir que todos paguem a meia entrada, mesmo não sendo estudantes, professores, idosos ou jovens carentes. A única condição é a doação de alimentos. No dia que você vai receber o seu abadá, fazer a troca no seu abadá, você leva dois quilos de alimento ou uma lata de leite e aí você tem esse benefício. Alô Pneus, revendedor Bridgestone, Firestone e Moura, apresenta... Patrocínio, ponto fashion, acessórios, bijus e make.